Seu corpo despido de um modo atrevido Me espera no leito Num jogo aberto ela faz tudo certo Nosso amor é perfeito Me enrola sem seus braços E até do cansaço eu me esqueço Com seus movimentos me sinto por dentro Mirando no avesso Não lembrei mais nada Sua cavalgada me anuncia Seu corpo é calor Uma chama de amor Nunca termina Seu corpo é calor